Pela Europa, a Alemanha já tem mais de 202 mil casos positivos da Covid-19. Já a Rússia aproxima-se das 15 mil mortes. A taxa de mortalidade por Covid-19 na Rússia é bastante baixa quando comparada com outros países afetados pela pandemia. Até agora morreram perto de 15 mil pessoas, o que atira a Rússia para o 11º lugar na lista de países com mais fatalidades. Por outro lado, é a quarta nação com o maior número de casos positivos do novo coronavírus. Fatores que aumentam a especulação entre os meios de comunicação locais de que Moscou está a ocultar os valores reais de vítimas. Nas últimas horas, foram reportados mais 139 óbitos e mais de 5 mil novos casos. Já a Alemanha viu cair o número diário de infectados ao terem sido diagnosticados mais 741. Por outro lado, morreram 12 pessoas nas últimas 24 horas, mais 4 em relação à véspera. Segundo o Instituto Robert Koch, a Alemanha soma já 202 mil casos, dos quais 9.168 não sobreviveram à Covid-19.